Imagine que nós estamos em 1998 Era uma época que o mundo ainda estava se acostumando com a mudança dos jogos de plataforma, dos jogos 2D Para esses gráficos 3D, novos gêneros aí surgindo E é justamente nesse ensejo que aparece em 1996 Resident Evil 1 Aquela mistura de jogo de terror, abertura em live action fez muito sucesso E dois anos depois veio Resident Evil 2 que viria aí sagrar a franquia no poço de uma das mais importantes do mundo dos jogos E quem teve essa experiência com Resident Evil 2 na época com certeza nunca mais se esqueceu dos primeiros momentos do título E eu não estou nem falando daquela abertura super impressionante ali em CGI para a época O que a gente tinha logo nos primeiros minutos de Resident Evil 2 Era uma perversão daquilo que a gente normalmente vê nos jogos até hoje A gente está acostumado a ter acesso a tutorial, a fasezinhas mais suaves, mais tranquilas, até um pouco fáceis Para a gente se acostumar com os controles, com a ambientação, com como tudo funciona nesse mundo E aí sim a gente ia encarar o jogo de verdade com uma dificuldade crescente Só que aqui não era assim que as coisas funcionavam O que a gente tinha era uma música super tensa começando de repente E mais ou menos 5 segundos de reação ali até a gente tomar a primeira mordida do zumbi Tá tudo pegando fogo, tá tudo indo pro espaço E mesmo quem jogou Resident Evil original ali acabava se surpreendendo A primeira reação era apertar R1 e começar a atirar E aí perceber que isso não era suficiente Leon tinha só 18 balas e Claire tinha só 13 E ambas as quantidades são insuficientes pra horda de zumbis que tá ali pela frente No caminho entre a loja de armas do Candle e o início do jogo Imagina então pra quem tava tendo a primeira experiência com Resident Evil Aquele desespero daquela cena inicial E essa é uma grande explicação de por que Resident Evil foi tão marcante Durante todo o início do jogo a segurança é uma grande ilusão A gente tá armado, a munição é insuficiente E mesmo as caixinhas de balas que você encontra escondidas ali até chegar na delegacia Não são o bastante pra você matar o que parece ser um exército de inimigos que tá pelo caminho A gente encontra 15 tiros, sente um alívio momentâneo Mas aí de repente chega numa rua e tem mais meia dúzia de mortos-vivos pra serem enfrentados A lição aqui era bem clara Em Resident Evil 2 correr sempre era uma opção Ao contrário do que acontecia no Resident Evil 1 Que tinha ali corredores mais apertados e que meio que convidavam pro combate Saber a hora de atirar e a hora de fugir aqui ia ser essencial pra sobreviver E a margem de erro pra isso também era muito pouca Como eu já falei, a munição era insuficiente e os personagens não começavam com nenhum item de cura A primeira ervinha simples ia ser encontrada só no pátio da delegacia E ainda assim podia ser pouco pra recuperar a energia dependendo da condição que você chegasse lá Quem virou Resident Evil 2 de cabeça pra baixo na época sabe muito bem como lidar com esse começo E o caminho que tem que seguir Dá pra dar um baile ali nos inimigos com um pé nas costas Só que na época essa foi a forma que o diretor Hideki Kamiya E seu pequeno grupo de desenvolvedores ali na Capcom Acharam pra surpreender os jogadores e marcar principalmente o título na cabeça de todo mundo E deu super certo Resident Evil 2 saiu ali de um desenvolvimento conturbado Ele chegou até a ter uma versão reiniciada e cancelada quando tava quase pronta E se tornou um dos jogos mais importantes de todos os tempos Não só isso, ele foi por muito tempo também o vice-líder da história da Capcom Na versão original pro Playstation 1 foram quase 5 milhões de cópias vendidas Até hoje tem jogo que tem dificuldade em chegar nesse número Imagine na época então, há 20 anos atrás, como isso era um feito e tanto Muita gente fala sobre o Leon, o personagem viria se tornar um dos queridinhos Tanto da Capcom quanto dos fãs As pessoas lembram muito da Claire, lembram da saga trágica da família Birkin Muita gente tem saudade dos eventos de Raccoon City A cidade foi palco aí de inúmeros jogos da série Mas tem uma coisa que é a unanimidade em Resident Evil 2 Todo mundo se lembra do começo do jogo E da forma como deu pra sentir desespero e medo na frente do videogame naquela época Esse é um dos principais motivos pelo qual o título se tornou um clássico Apesar de ser uma sequência, ele continuava fazendo coisas que nunca tinham sido feitas antes As análises foram incrivelmente positivas, rolou um monte de prêmio E até hoje o jogo marca a presença aí na lista dos títulos mais importantes de todos os tempos Tudo isso é um testamento do que Resident Evil 2 representa Não só pra indústria, não só pros fãs e não só pra crítica especializada Mas pra todo esse universo que a gente chama de mercado de joguinhos Levando isso em conta, chega só a triste A ausência de comentários da Capcom nesse dia 21 de janeiro Quando Resident Evil 2 completou 20 anos de idade Muita gente esperava o primeiro trailer aí do remake do jogo Mas mesmo com ele não vindo, não houve nenhum tipo de menção ao título nas redes sociais Isso deixou muita gente chateada Então, fica aqui a lembrança do NGP Sobre um dos momentos mais icônicos de um dos jogos mais icônicos de todos os tempos Você tem boas memórias com Resident Evil 2 também? Deixe as suas lembranças aí nos comentários E confira também as erotinas do game aqui no canal A gente já jogou Resident Evil 2 umas 3 ou 4 vezes por aqui Então tem muito conteúdo e muito papo sobre esse jogo tão incrível Eu sou Felipe Demartini e até a próxima